Em 2015, o rompimento da barragem da mineradora San Marco no município mineiro de Mariana provocou 19 mortes e espalhou rejeitos que causaram prejuízos materiais e ambientais em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mais de seis anos depois, muitas famílias ainda não receberam a reparação pelos danos e continuam sofrendo com os rejeitos de minérios que vazaram no desastre. Foi o que denunciaram moradores de comunidades dos municípios de Mariana e governador Valadares aos deputados da Comissão Externa da Câmara, que acompanha a repactuação do acordo sobre o rompimento da barragem no fundão. O sofrimento se repete a cada enchente, né? Cada enchente que vem, vem um rejeito, a água fez uma solagem no rio, aonde qualquer tanto de água inuda as casas, destrói com seus rejeitos. Estamos aqui, nesse momento, em governador Valadares, na Ilha Brava, uma região muito atingida aqui no município do governador Valadares. E a realidade, o que a gente percebe? É que o minério está aí, o minério está na calha do Rio Doce. Toda vez que chove, esse minério transborda junto com a lama e prejudica toda a população. Todas as pessoas são os agricultores familiares, as pessoas que moram à margem do Rio Doce. Em Mariana, nós fizemos uma visita importante no local chamado Paracatu de Baixo, que é onde a lama fez um grande estrago há seis anos e meio atrás, quando o crime aconteceu. E as famílias, até hoje, nós verificamos isso lá, não têm moradia, moram ainda de aluguel. Hoje nós estamos em Valadares. Valadares é uma cidade grande aqui em Minas Gerais, onde o Rio Doce também, agora, com essa enchente, recolocou a lama na cidade, nas casas. Então, a situação é de muito abandono. A comissão externa está sendo útil nesse sentido. Hélder Salomão já está preparando para que a gente possa apresentar um relatório no final de abril, início de maio, para colocar as reivindicações dos atingidos e desse povo tão sofrido. Então, vamos lá.